Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês No video de hoje rapaziada, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos leds que eu comprei aqui E a gente vai instalar no Cerato Cabuloso aí E tipo assim rapaziada, como quando eu vou fazer compra, eu desmonto o som do carro Eu desmonto o som do carro, tipo assim, eu tiro a caixa de médio e fica só do grave Pra não poder pôr as compras no fundo da mala Então se eu instalasse os leds lá, dependendo do jeito que eu instalasse, eu não ia conseguir tirar Ou então quando eu tirar, eu ia quebrar todos os fios Então eu vou montar um esqueminha aí que eu planejei pra poder instalar os leds Que quando eu for tirar é só eu desplugar e vai dar pra mim tirar a caixa do médio, entendeu? Então, o que é que acontece? Assista o vídeo aí até o final que eu vou mostrar pra vocês qual que é o segredo que eu vou usar Aí eu vou mostrar pra vocês aqui que chegou Aí a gente vai testar tudo bonitinho, pra ver se tá funcionando E depois a gente vai instalar, beleza? Então já fortalece mais um like aí, se inscreve no canal e vamos que vamos Tá aqui rapaziada, o led é esse aqui Acabou de chegar E tipo, nem abri ainda, mano Nem abri, mas nós vai abrir aqui Eu vou mostrar pra vocês, nós vai testar ele tudo bonitinho Porque se não tiver funcionando aí não tem como, né? A gente já vai mandar de volta pra poder fazer a troca Beleza? Então a gente já vai testar tudo certinho pra ver se tá funcionando aqui E vamos que vamos rapaziada Acompanha o vídeo até o final aí pra vocês verem O processo aí, como é que eu vou fazer Pra poder, tipo Tá desmontando o som sem ter nenhum problema com os leds, rapaziada Beleza? Então eu vou abrir aqui e já volto com vocês Ele vem assim, ó Esse prateado aqui é a fita de led Aqui é a fonte E aqui é a central A fonte nós não vamos usar ela Nós só vamos usar pra poder testar aqui Mas no som do carro A gente não usa a fonte Porque lá já é 12 volts, né? A fonte é só pra transformar a energia de 220 Pra 12 volts Ou 110 Pra 12 volts Beleza? Vamos estar fazendo o teste aqui tudo bonitinho Lembrando, galera Que essa fita aqui Ela é aquela 50-50, tá? A outra que eu usava antigamente no som antigo do carro Não era 50-50 Era 35-28, se eu não me engano Mas Eu tenho Na caixa do grave lá Eu tô com a 35-28, se eu não me engano E lá eu vou arrancar E vou colocar essa daqui também Beleza? Vamos que vamos aí, rapaziada Vou abrir aqui Já volto com vocês aí Pra não poder ligar na tomada Beleza? Tá aí, rapaziada Esse é o kitzinho que vem, ó A central O controle E a fonte E aqui a fita de led Então Se você tiver alguma dúvida aí, ó É isso aí que vem Foi apenas 35 reais Baratinho No mercado livre E agora nós vamos fazer o teste Pra ver se vai funcionar Beleza? Vamos que vamos Tá aí, rapaziada, ó Já tá ligado lá na tomada Agora com o controle aqui, ó Eu vou ligar pra vocês verem, ó É porque o sensor dele lá Tá virado pro lado de lá, rapaziada Por isso que deu trabalho um pouquinho pra ligar Ó Gostei, mano Porque ele é bem forte Gostei pra caramba É diferente do outro que eu tinha Agora vamos jogar aqui Vamos começar por esse primeiro aqui, rapaziada É, o primeiro eu acho que é esse aqui Deixa eu virar aqui a central aqui Porque ele tá virado pro lado de lá E não tá querendo pegar o controle Aqui, aí Ó lá, ó É, o primeiro eu acho que é esse que já tá Agora vamos jogar o outro aqui Mesma fita Não tá pegando Ah, agora pegou Ele fica mais lento Ó, rapaziada Agora vamos jogar esse Ó, o vermelho Agora o verde O azul Agora vamos jogar esse W aqui pra ver Ó, o W é o branco, rapaziada Como é que fica Top, né, mano Vamos jogar o laranja Esse outro Gostei, hein, mano Você tá doido Deve ficar a chave Aí, ó Ó Tô mudando aí pra vocês verem Vou jogar o amarelo Amarelo Aqui é a função que ele tem, rapaziada Esses três azuis do canto aqui Esse primeiro que tá aí É o de baixo aqui Agora vamos jogar o outro O outro é isso aí, ó Ele fica tipo mudando de cor Aí, ó Ele vai mudando de cor, rapaziada Agora vamos jogar o outro Esse aqui, ó Segundo E cima pra baixo Ele fica só nesse aqui Esse aqui que é o mais da hora, rapaziada Que é esse primeiro aqui, ó É o mais da hora Ó, esse aqui também é a chave, hein, mano Ele joga o roxo Agora esse aqui, ó Primeiro é o mais da hora Esse aqui, ó Beleza, rapaziada Agora vamos pra parte da instalação Vamos que vamos Deixa seu like aí Se inscreve no canal E vamos pro que vamos Pra parte da instalação Tá aí, rapaziada, ó Acabei de passar o LED aí Na caixa de médio A da caixa do grave Ó a cor do carro, mano Pra vocês verem aqui na rua, rapaziada Foi lavado o carro domingão, mano Encerado e tudo Só que ó o tanto de terra Que tá no carro aí, ó Pra vocês verem O carro é foda, velho Aqui na rua pega bastante poeira Então, rapaziada Voltando ao assunto aí Acabei de instalar os LED aqui Na verdade eu instalei ontem Eu tô gravando esse vídeo Pra vocês hoje E a do grave lá Só falta colar os LED Que eu passei Os LED Só que a fita, mano Ela não tá grudando, rapaziada Vocês viram que eu tô até Com a dupla face aqui Eu tava grudando com a dupla face E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui o segredo De como que eu fiz Pra poder Não ter problema Com a caixa de médio E a caixa de grave, rapaziada Primeiramente, mano O LED iniciou aqui, ó Ele entra aqui Sai aqui Sobe pra esse cone Sai daqui nesse cone Entra na caixa de médio Passa por aqui, rapaziada Lá em cima Passa por dentro do buraco ali Passa por aqui por cima Sai aqui Entra nesse cone Desce desse cone pro outro Tá vendo? Então nessa caixa de médio aqui, rapaziada É só um pedaço da fita de LED Completa Então o que que acontece? Nós vamos usar uma central só nela, mano Uma central só nela E na caixa do grave vai ser a mesma fita Vai ser a mesma coisa Uma fita de LED Completa E uma central, mano Que aí os dois O controle só pega nas duas central Só que aí o que que acontece? Eu vou ligar o positivo e o negativo da central Vou ligar lá E quando eu quiser tirar a caixa de médio A central vai ficar pregada na caixa de médio Eu só tiro o plug Pronto A caixa de médio sai fora Se eu usasse só uma central Eu ia ter que passar uma fita de LED Por completa Na caixa do médio e na do grave Quando eu fosse tirar a caixa do médio Não ia ter como Por isso que eu optei Em fazer dessa forma Aí você fala Ah, mas essas fitas de LED Que ficou do lado de fora Que ela vai ficar acendendo Rapaziada Segredinho, mano Passa uma fita Como é que fala? Uma fita isolante preta, mano Mas tem que ser preta Por quê? Porque eu passei uma vermelha aqui, ó E fiz o teste Acendi o LED aqui de noite A vermelha Ela deixa acender o LED ainda Ela deixa o mostro LED piscando E a preta Eu já fiz o teste uma vez Na caixa trio que a gente tinha aí Quadro A e 4 via E a preta ela não mostra, mano Acendendo Você pode passar uma fita isolante preta aqui, ó Nessa parte que ficou de fora Aqui também, ó Que ela não mostra, beleza? Eu vou ligar ela aqui E vou mostrar pra vocês A caixa de médio ligada Rapaziada, beleza? Com os LEDs ligados Vamos que vamos Aí mais pra frente Quando eu terminar de instalar tudo certinho Eu gravo outro vídeo Mostrando pra vocês Tudo completo Com o LED ligado, beleza? Tá aí, rapaziada, ó Ficou nesse modelinho aí, mano Ficou desse jeito aí Que vocês estão vendo, ó Ó Tá vendo aí, rapaziada? Como é que ficou? Família Tá vendo essa caixa que tá aí embaixo aqui Que nós tá fazendo aqui, ó É a caixa Bob Logo mais vai sair o vídeo no canal dela aí Caixinha Bob que nós tá fazendo Pra quem não tá ligado A gente já fez um aqui em casa aqui E eu tive que vender E aí acabei decidindo fazer outra caixa Porque eu tenho algumas coisas aqui em casa Que vai casar certinho com ela, rapaziada, beleza? Então acompanha o vídeozão aí Vai sair o vídeo no canal dessa caixa Bob Tá emmaçadinha aí Eu vou lixar e vou dar mais uma emmaçada Que eu emmaçei aí nas pressas Então eu não emmaçei direito Mas depois eu vou lixar e vou dar outra emmaçada, beleza? Então vamos pro foco do vídeozão Olha os LEDs Aí como é que ficou, rapaziada, ó Vamos mudar aqui, ó Porque a central tá lá atrás, mano Não dá pra mim filmar e coisar pra vocês Papai Acordou Papai, acordou Papai, acordou Oi Acordou Peraí, deixa o pai gravar aqui, ó O pai tá gravando É isso aí, rapaziada Vou terminar de fazer o trampo Vou mexer na do grave Quando estiver pronto Eu volto com vocês, beleza? Tamo junto Forte abraço Vamos que vamos Tá aí, rapaziada, ó Já tamo passando o LED aqui na caixa do grave E família Como a cola que vem na fita do LED é fraquinha, mano Ela gruda e depois ela fica soltando Eu tô usando cola Superbond Pra poder colar, ó Tá vendo aí, ó? Eu achei que a fita não ia dar pra poder passar duas voltas Tipo uma por cima e uma por baixo Que na outra fita de LED que eu tinha Eu passei só uma por cima Dos dois graves Só que essa daqui Eu creio que ela vai dar pra dar as duas voltas Ó Já comecei por aqui, ó Passei por cima Já tô dando uma volta por baixo Só que, porém, esse buraco aqui tá muito pequeno Mas vai ter que furar outro Pra poder a fita passar Porque por aqui não vai passar, mano Então a gente vai furar outro aqui Pra poder passar Aí aqui Eu vou puxar um Um positivo e um negativo do barramento aqui, ó Pra poder ligar a central Já coloquei um positivo aqui, ó Aí agora eu vou colocar o negativo aqui Porque eu vou ligar nesse aqui, rapaziada Que é o negativo do 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 E vou ligar nesse Tá aí, rapaziada, vou mostrar os LEDs pra vocês Como é que ficou a noite, mano Porém, família, tá mó frio aqui, mano Eu não vou conseguir montar o som Mostrar pra vocês com o som montado, tá ligado Porque Pra mim montar, outra hora eu gravo outro vídeo E mostro com ele todo montadinho pra vocês Beleza, rapaziada? Então, mano, ficou nesse modelo Aí, ó, que vocês estão vendo Fica de LED baixando embaixo da do grave ali, ó Ou da do médio Ó, com esse modelo Vocês estão vendo aí, ó É que nem eu falei pra vocês Eu tô usando duas central Tô usando uma central aqui, ó E uma central lá do grave Porém, o controle serve Pra as duas Eu vou mudar aqui, ó, vou botar Outra aqui, função pra vocês verem aqui, ó Vou mudar nas duas aqui, ó Vou jogar rápido, rapaziada Olha aí, ó Vocês verem aí, ó Dá muito só acelerar, rapaziada Deixa eu mudar aqui pra aí Essa centralzinha do médio aqui, mano Ficou bem, bem escondida, rapaziada Por isso que ela fica dando Ela dá um pouquinho de trabalho Pra eu não poder Ó, amarrado o grave lá, ó Já essa do médio aqui, mano Ela tá Tá muito escondida A centralzinha, rapaziada Então ela dá um pouco de trabalho, mano Depois eu tenho até que parafusar ela Num local melhor Porque ela tá dando trabalho Pra poder tá Tá mudando Aí, como é que ficou, rapaziada Só que eu quero mudar Essa do médio aqui, ó Ah, agora sim Acabei de desligar ela Agora eu vou ligar Agora vai, rapaziada Ali, ó Ali, rapaziada Vamos acelerar Essa daqui, ó Vamos acelerar Do médio agora, rapaziada É isso aí, rapaziada Depois eu gravo um vídeo melhor Pra vocês Mostrando aí como é que ficou Com ele montado, mano Porque agora pra montar Tá meio complicado Meu tempo tá foda Mas depois eu gravo um vídeo melhor Pra vocês, beleza? Tamo junto Forte abraço Deus abençoe a todos E valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau